Existem duas formas de formular a eletrodinâmica na notação relativística. Uma em termos dos campos elétricos e magnéticos, os campos eletromagnéticos e a outra em termos de potenciais. Então vamos começar a formulação envolvendo os campos eletromagnéticos. Ora, a gente sabe que os campos eletromagnéticos são componentes de um tensor que podemos escrever como sendo Fmini, onde Fmini é por definição igual a Dmi a Ni, agora estou usando os dois índices em cima, mas isso não é tão importante, menos Dmi a Mi. Então a base é o uso de tensores. Além desse tensor, que é o tensor fundamental do eletromagnetismo, nós podemos, a partir dele, gerar um outro tensor. De forma que vamos escrever aqui uma grandeza tensorial, qual seja, Dmi, F, Sigma, Ni, é uma grandeza tensorial. A rigor, estamos aqui falando de um tensor de posto 3. Ora, na formulação covariante do eletromagnetismo, nós fazemos uso de duas grandezas tensoriais. O Fmini, um tensor de posto 2, e o Dmi, Fsigma, Ni, um tensor de posto 3. Na realidade, é algo um pouco diferente disso, porque na realidade eu faço uso de uma combinação de tensores, onde agora aqui eu coloco Dsigma, Fni, Mi, mais, agora Dmi, Fmi, Sigma. Então eu considero essa grandeza tensorial. E vamos mostrar que duas leis podem ser escritas sob esta forma. Então, duas equações de Maxwell podem ser escritas sob esta forma. E outras duas equações, estas equações aqui, são umas equações que não têm termos envolvendo fontes. Quais sejam então as duas equações? Quais é rotacional de E igual a menos DBDT e divergente de B igual a zero. Estas duas equações, numa formulação covariante relativisticamente, pode ser escritas sob esta forma. Então, esta equação aqui corresponde a estas duas equações. Na realidade, quando a gente fizer as contas, por exemplo, posso começar aqui com Mi igual a zero. Obrigatoriamente, Sigma e Ni devem ser diferentes de zero. E agora nós vamos tomar aqui Mi também igual a zero e ver os valores possíveis de Ni e Mi. O fato é que estas duas leis aqui, na realidade, correspondem a quatro equações. E desta equação, nós podemos verificar explicitamente que estas duas equações são estas duas equações. Por que que nós dizemos que temos aqui uma formulação covariante? É porque eu escrevi a equação em termos de tensores, grandezas tensoriais. Se eu mudar de referencial, esta equação aqui adquire a forma de Mi' fSigmaNi' mais D'SigmaFNi' mais D'SigmaFNi' mais D'Ni'FNi' igual a zero. Ou seja, as equações do eletromagnetismo, elas de fato são invariantes relativisticamente. Num e no outro referencial, estas equações terão a mesma forma. Isto fica assegurado e explícito quando nós formulamos as leis do eletromagnetismo desta maneira. Então, duas leis são escritas assim, na formulação covariante, em termos de tensores. Vamos agora então às outras duas equações envolvendo fontes. J, Rho. Essas duas equações podem ser escritas assim. D'Fmini' igual a J'Ni' dividido por Y0 vezes C. Temos aqui uma formulação covariante, porque já mostramos que estas duas leis se escrevem assim. Vamos verificar que as outras duas leis assumem esta forma aqui. Ora, o caso mais simples para a gente verificar é a componente zero desta equação. D'Fmini' igual a J'Ni' dividido por Y0 vezes C. Mais J'Ni' é igual a C vezes Rho. Portanto, aqui eu tenho Rho sobre Y0. Então, do lado direito eu tenho Rho vezes Y0. Agora eu tenho que saber o que eu tenho do lado esquerdo. Eu tenho zero, mas zero, F00 é igual a zero. Então, a rigor, eu tenho apenas, porque essa é a coisa realmente básica, DI, I indo de 1 até 3, DI de FI0 é igual a Rho sobre Y0. E não é, olhando lá para a nossa tabela, não é difícil mostrar que essa equação é, então, divergente do campo elétrico igual a Rho sobre Y0. Claro que eu estou fazendo o eletromagnetismo no vácuo. Então, veja, eu obtenho aqui uma equação. A outra equação, eu consideraria a componente I. Fazendo isso, eu tenho que J'I' é igual a J vetor I. Consequentemente, eu tenho aqui D'I'F'I'I'. Então, I agora aqui é um, dois ou três. Consequentemente, eu tenho aqui derivadas do campo magnético e derivadas com respeito ao tempo do campo elétrico. De forma que isto é igual a J índice I dividido por Y₀ vezes C. E agora é só uma questão de fazer as continhas para que a gente verifique que esta equação aqui é, em última análise, a equação, na realidade, eu vou obter componentes dessa equação e igual a 1 corresponde a uma componente. I igual a 2 corresponde a outra componente. I igual a 3 corresponde a outra componente da equação rotacional do campo B é igual a µ₀ vezes J mais µ₀ vezes µ₀ vezes DETT. Ora, para obter isso aqui, é fundamental que eu utilize Y₀ e C aqui, porque Y₀ vezes µ₀, na realidade, é igual a 1 sobre C². E é claro que também aqui a gente explorou esta relação µ₀ vezes Y₀ é igual a 1 sobre C². Consequentemente, µ₀ é igual a 1 sobre Y₀ vezes C e agora 1 sobre C. de qualquer maneira, é fácil verificar que, a partir destas equações, a gente vai obter esta equação aqui. Então, acabamos de verificar que esta é a formulação covariante do eletromagnetismo. Na realidade, nesta equação, eu tenho um tensor e tenho a derivada do tensor. Como resultado, do lado esquerdo, se transforma como um quadrivetor. Então, eu tenho um quadrivetor igual a um quadrivetor e isso assegura a covariância. Muito bem, vamos agora à covariância do eletromagnetismo em termos dos potenciais. Em termos dos potenciais, nós escrevemos esta equação agora explicitamente em termos do fmini e como o fmini é escrito em termos dos potenciais. Então, esta equação é dmi a ni, porque aqui eu estou escrevendo fmini menos dmi a mi é igual a jmi dividido por y₀ vezes C. Porque, é claro que eu estou escrevendo aqui, só as equações para os potenciais. Porque, a partir dos potenciais, eu vou poder determinar os campos elétrico e magnético. Muito bem, então vamos ver quem é, como é que se escreve essa equação. O primeiro tema é dmi a mi, podemos fazer assim, a mi, menos dmi, menos dmi, dmi a mi, igual a jmi sobre y₀ vezes C. De forma que, esta aqui é a equação dmi, fmini igual a jmi sobre y₀ vezes C. Agora, escrita em termos dos potenciais. Ora, para essa equação ficar de uma forma mais simples, nós escolhemos, já que temos uma liberdade, uma arbitrariedade na determinação dos potenciais, escalar e vetor, nós podemos lançar mão dessa arbitrariedade e escolher um gage, conhecido como gage de Lorentz, que também é escrito de uma forma covriante, sob a forma dmi a mi, igual a zero. Ou seja, divergente de A, mais 1 sobre C², dv dt, é igual a zero. Então, estamos aqui lançando mão desse gage, dessa escolha, uma vez que os potenciais são arbitrários e eu posso impor essa condição sobre os potenciais. Essa condição aqui é a condição de Lorentz, esse gage é o gage de Lorentz. E veja que eu consigo impor uma condição de tal maneira que essa condição seja invariante. Porquanto, eu estou aqui praticamente tomando o produto escalar. De forma que, num outro referencial, eu escreveria essa condição como sendo d'mi a'mi igual a zero. Ora, uma outra coisa interessante, vamos depois voltar a essa equação, uma outra coisa interessante é que, agora, se eu tomar a derivada com respeito a ni deste lado aqui, eu vou obter, uma vez feita essa escolha de Lorentz, a gente já vai mostrar isso aqui explicitamente, a gente vai obter que d'mi j'mi é igual a zero. Ou d'mi j'mi é igual a zero. O que significa essa equação? Essa equação, essa aqui é a equação da continuidade, onde a gente está escrevendo que divergente de j mais d'rô dt é igual a zero. Veja, aqui eu tenho a equação da continuidade, escrita de uma forma que é covariante. num outro referencial, essa equação se escreve d'mi j'mi igual a zero. Portanto, esta condição onde eu adoto uma escolha de gauge ou a equação da continuidade, as duas equações são invariantes relativisticamente. De forma que, num outro referencial, vou escrever divergente de j' mais d'rô dt' igual a zero. Esta equação aqui. E essa equação é a equação da continuidade, é uma equação importante do ponto de vista do eletromagnetismo. a equação da continuidade. Esta aqui é a escolha de gauge. Tudo eu faço de uma forma que seja evidente a covariância. Ora, tendo escolhido esse gauge, vamos voltar para a nossa equação aqui. Nós escolhemos d'mi a mi igual a zero. Foi uma escolha deliberada. d'mi a mi igual a zero. O que nós temos aqui agora? é a seguinte equação. d'mi, d'mi a mi, podemos escrever assim, é igual a j'mi dividido por y'0 vezes c. Ora, aqui eu tenho, portanto, o seguinte, d'mi. d'mi, como eu estou fazendo a contração de índices, isso aqui é d'zero. d'zero menos o laplaciano ao quadrado. ou seja, isto aqui é igual a d'zero é 1 sobre c. Portanto, é 1 sobre c2 vezes d2 dt2 menos d2 dx2 menos d2 dy2 menos d2 dz2. Ora, esta grandeza aqui é um invariante de Lorentz. consequentemente, esta aqui é, ou estas são as equações do eletromagnetismo escritas em termos dos potenciais e das fontes, adotando o gait de Lorentz. E veja, de novo, que se aqui, na realidade eu tenho aqui j'mi, veja que se eu, repetindo agora o que eu disse aqui, se eu agora tomar d'ni, d'ani, isto é igual a zero, consequentemente d'ni, j'ni é igual a zero, que é exatamente esta equação que eu tenho aqui. Portanto, esta forma e esta escolha são compatíveis com a equação da continuidade. O fato é que eu tenho aqui a equação, ou as equações básicas, porque eu tenho, na realidade, aqui quatro equações, eu tenho quatro componentes, então eu tenho aqui as equações do eletromagnetismo, quando eu escrevo essas equações, em termos dos potenciais. Mas fica, novamente, evidente a covariança. Por quê? Aqui eu tenho uma grandeza que é um escalar, aqui eu tenho a grandeza vetorial, aqui eu tenho a grandeza vetorial, quadrivetores, é claro, escalar de Lorentz, vetor de Lorentz, é assim por diante. Então, eu tenho aqui uma equação onde de um lado eu tenho essencialmente um quadrivetor, e do outro lado um quadrivetor. Isso é o que é segura covariança. Isso é o que é segura covariança. Então, eu tenho aqui uma formulação covariante do eletromagnetismo, em termos dos campos elétrico e magnético. Nesse caso, eu tenho dois conjuntos de equações, e agora eu tenho aqui a formulação do eletromagnetismo de uma forma covariante em termos dos potenciais. Eu, praticamente, fico com uma equação só, de uma forma só. Isso é bastante interessante, na realidade. A conclusão, portanto, é a seguinte. Nós é que apresentamos uma formulação levando em conta a covariância das leis do eletromagnetismo, mas escrevendo de uma forma covariante. Tensor de um lado, tensor do outro lado. Vetor de um lado, vetor do outro lado. Então, a gente escreve as leis em termos de grandezas tensoriais. Primeiro, escrevemos as leis do eletromagnetismo de uma forma covariante para os campos A e B. E depois, escrevemos as leis do eletromagnetismo de uma forma covariante, mas agora para o potencial vetor A e para o potencial escalar V. e depois, escrevemos o outro lado. E depois, escrevemos o outro lado. E depois, escrevemos